Outra vez Mas você não deu valor o quanto eu te amei Jogou fora os carinhos, tudo que eu te dei Se afastou de mim, depois me abandonou Você me deixou só, falando sozinho, sem nada a dizer Toda minha vida dediquei a você E hoje estou só, na solidão Você me deixou só, falando sozinho, sem nada a dizer Toda minha vida dediquei a você E hoje estou só, na solidão É, é o maior prazer de convidá-lo Meu grande amigo, Antônio Clome do Sucesso Aquilo abraço, chega mais meu brother Vamos embora, amado Júnior Outra vez Mergulhei de novo numa paixão Me entreguei de corpo e alma e coração De todo amor que eu tinha pra você Mas você, não deu valor o quanto eu te amei Jogou fora os carinhos, tudo que eu te dei Se afastou de mim, depois me abandonou Você me deixou só, falando sozinho, sem nada a dizer Toda minha vida dediquei a você E hoje estou só, na solidão Você me deixou só, falando sozinho, sem nada a dizer Toda minha vida dediquei a você E hoje estou só, na solidão Olha, amado Júnior, sucesso pra você, meu irmão Você quer levar, amado Júnior, até a sua cidade? Ligue! 7999 747791 Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora assim à toa Me abandonou e disse que não me quer Se esqueceu E foi um grande amor na sua vida Nas horas que te chamei de querida E muito me amou como mulher E eu aqui Ainda sofro sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor E eu aqui Ainda sofro sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor Amado Júnior Eu estou doente De saudade de você Mas não vou ficar Esperando por você Você sabe o meu telefone E não liga porque não quer Você sabe que eu te amo tanto E é por isso que não me dá fé Você sabe que eu te amo tanto E é por isso que você não quer Mas eu vou dar a volta por cima Tem que ser do jeito que eu quiser Eu estou doente De saudade de você Amado Júnior É paixão sem limite Eu estou sentindo O cheiro do seu perfume E ficou aqui Isso dói um pouco mais em mim Eu estou ficando Cada dia mais apaixonado E você não liga Parece até que o fone Parece até que o fone está quebrado Parece até que o fone está quebrado Você sabe que eu te amo tanto E é por isso que você não quer Mas eu vou dar a volta por cima Tem que ser do jeito que eu quiser Eu estou doente De saudade de você Amado Júnior É paixão sem limite Olho pra essa chuva caindo Me faz lembrar Do nosso amor Chuva que molha meu rosto E também Meu coração Foram momentos felizes Foram momentos de amor E só restou Entre nós dois Chuva que molha meu rosto E também Meu coração Será que ela está sozinha Ou se tem outro Em meu lugar Olho pra essa chuva caindo Me faz lembrar Me faz lembrar Do nosso amor E também E também Meu coração E também Será que ela está sozinha Ou se tem outro Tem outro Em meu lugar Você quer levar Amado Júnior até a sua cidade Te ligue 7999 747791 Descobri Descobri Que a minha vida Era uma aventura Na distância desse amor Desta vida Desta vida que vivemos Eu queria que fosse assim Ter você bem pertinho Ter você bem pertinho De mim Não dava chance A saudade Me machucar Doeu demais Desta saudade A me machucar Não quero mais Ficar distante Pra não chorar Doeu demais Desta saudade A me machucar Não quero mais Não quero mais Não quero mais Que a minha vida Que a minha vida Que a minha vida Era uma aventura Doeu demais Desta saudade Pra não chorar Amado Júnior Você quer levar Amado Júnior Até a sua cidade Ligue 7999 747791 Amado Júnior Nós precisamos Entrar num acordo Chega de brigar Porque do jeito Que as coisas vão indo A vida não dá Alguma coisa Alguma coisa Terá que ser feita Para o bem De nós dois Senão a gente Ainda acaba no auspício E nossos filhos Vão depois Senão a gente Ainda acaba no auspício E nossos filhos Vão depois Amado Júnior Amado Júnior É paixão Sem limite A cada dia que passa Eu me agarro Naquela ilusão De que um dia Já possamos sair Já possamos sair Dessa vida De cão Vamos parar com essa guerra Que aos poucos Está matando Nós dois Senão a gente Ainda acaba no auspício E nossos filhos Vão depois Senão a gente Ainda acaba no auspício E nossos filhos Vão depois A cada dia que passa Eu me agarro Naquela ilusão De que um dia De que um dia Possamos sair Dessa vida De cão Vamos parar com essa guerra Que aos poucos Está matando Nós dois Senão a gente Ainda acaba no auspício E nossos filhos Vão depois Senão a gente Ainda acaba no auspício E nossos filhos Vão depois Senão a gente Ainda acaba no auspício E nossos filhos Vão depois Amado Júnior Eu estou Procurando um amor Que seja linda Inteligente Uma flor Meu coração Se alimenta de carinho Que seja amor E que nunca tenha espinho Vou ser feliz Vou ser feliz E te fazer tão feliz Vou ser amigo Amante Tudo o que quer Vai ser o máximo Ser minha mulher Vou ser feliz E te fazer tão feliz E te fazer tão feliz Vou ser amigo Amante Tudo o que quer Vai ser o máximo Ser minha mulher Eu estou carente de amor Mas quero Mas quero amar Mas quero amar E não quero sentir dor Meu coração Meu coração Tem tudo Meu coração Tem tudo É Eu estou Um objeto Alguém que usa e abuse assim direto Não quero ser Um homem descartável Que alguém usa e abuse assim tão fácil Seres felizes e vou fazer tão feliz Alguém que eu ame, que me ame com fé Vai ser o máximo ser minha mulher Seres felizes e vou fazer tão feliz Alguém que eu ame, que me ame com fé Vai ser o máximo ser minha mulher Seres felizes e vou fazer tão feliz Alguém que eu ame, que me ame com fé Vai ser o máximo ser minha mulher Seres felizes e vou fazer tão feliz Alguém que eu ame, que me ame com fé Vai ser o máximo ser minha mulher Alguém que eu ame com fé Sei que minha vida só ruma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar pra dedicar a você Sei que meu trabalho me esconde De você e de todos Amado Júnior é paixão sem limite 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 Muitas pessoas Sei que meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada, pra dedicar a você Sei que meu trabalho me esconde, de você e de todos E gosto de ter E agora, você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Eu sei Já faz muitos anos E nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo E quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Quem vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio E é isso que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Mostra as coisas desprezadas E você deixou de amar Suas roupas Suas roupas tão bonitas Que só me faz Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo De tudo que fez comigo Se um dia se arrepender Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Ou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Chora, Madinho Aí eu choro Oh, sofrência gostosa Portal da sofrência Porto net Existem momentos da vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança Que o bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento Que o tempo não vai apagar Todo mundo! Fui ser esteiro Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Que delícia! Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra o rosto Da janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas reputou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra adeus Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Lindas! Meus cabelos estão brisalhos No sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das noites Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe... A rocha Que delícia! Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que finda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que finda Ao me despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Vida dos meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Vida dos meus Esquece aí! Quando... Quando... Sumir... Lágrimas vão... Vem me vai... Vem me vai... Votinhas molhando... O rostinho seu O rostinho seu Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Nos olhos meus Olhando a paisagem, quem me vai pensando Gotinhas molhando, o rostinho seu Agora pode arrochar, vem falar de comigo, vem Cadê o grito das gostosas? Maravilha! E essa vai para as princesas, galera animada De Marcelinho Souza, o lugar que tem mulher gostosa Alte, pela primeira vez, é o Trinitore Alguma coisa tomou conta do meu coração Com esse olho ameigo de menina Me fez nascer no peito essa paixão E agora não pulo direito, pensado em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho de ter lá comigo Calar sua boca bonita, com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, mal tempo Pra poder um pouco te ver De novo! Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, mal tempo Pra poder um pouco te ver Oh, sofrência gostosa Me dê um segundo Me dê um minuto Uma hora é o bastante Pra te dizer o quanto eu te amo Mas tenho vergonha Ou será que a timidez Me dê outra chance Vou falar tudo de uma só vez Só, só, nós dois ao sol Vivendo distante De tudo que nos faz sofrer Só, só, nós dois ao sol Sorrindo bastante De tudo que nos fez sofrer Mais dois ao sol Mais dois ao sol Me dê um segundo Me dê um minuto Uma hora é o bastante Pra te dizer o quanto eu te amo Mas tenho vergonha Mas tenho vergonha Ou será que a timidez Me dê outra chance Vou falar tudo de uma só vez Só, só, nós dois ao sol Vivendo distante De tudo que nos faz sofrer Só, só, nós dois ao sol Sorrindo bastante Sorrindo bastante Sorrindo bastante De tudo que nos fez sofrer Eu te amo E não sei o quanto Você não percebe O meu espaço Te amo Só, 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 nós dois ao sol Eu sou o quanto Vivendo distante De tudo que nos faz sofrer Só, só, as duas ações Sorrindo bastante Daquilo que nos fez sofrer Só, só, as duas ações Vivendo distante De tudo que nos faz sofrer Só, só, as duas ações Sorrindo bastante Daquilo que nos fez sofrer Mais uma da minha autoria Maravilha, mais duas ações Sucesso, você Caipirão Eu já fiz tudo pra me convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi Nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou descer Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço Onde esperava se o tempo for Deixe bem guardado esse nosso amor Amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu já fiz tudo pra me convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi Nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo ia passar Foi ilusão Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou descer Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar pra se o tempo for Deixe bem guardado esse nosso amor Sei que eu te mereço Quero ouvir Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Dança gatinho, dança Asma no capo do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Desce novinha Asma no capo do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Desce novinha Já tá bombando Eu tô botando é pra quebrar Boia novinha chegando pra rebolar Já tá bombando Eu tô botando é pra quebrar Boia novinha chegando pra rebolar Liguei meu paletão Botei o CD da hora Reguinha nessa dentro Reguinha nessa fora Liguei meu paletão Botei o CD da hora Novinha nessa dentro Novinha nessa fora Asma no capo do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Desce novinha Asma no capo do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Asma no capo do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Desce novinha Asma no capo do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Já tá bombando, tô botando é pra quebrar Foi as novinhas chegando pra revelar Já tá bombando, tô botando é pra quebrar Foi as novinhas chegando pra revelar Liguei meu paredão, montei um CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora Liguei meu paredão, montei um CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora As manucas pôs do carro Desce novinha, desce novinha As manucas pôs do carro agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha As manucas pôs do carro agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Passa no capô do carro, agora em vida fundinha, desce novinha, desce novinha Eita, eita, é arroxo Levanta a mão aí, quem gosta de mulher, quem gosta de beijar, quem gosta de curtir, quem gosta de fojó E de se divertir, levanta a mão aí, quem quer beber até cair, olha, levanta a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de beijar, quem gosta de curtir, quem gosta de fojó E de se divertir, levanta a mão aí, quem quer beber até cair, hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô todo esmatelado, tô rasgando dinheiro, ela me deixou, mas eu não vou chorar Levanta a mão aí, eu bebo o taco, me mora, olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Levanta a mão aí, quem gosta de rapariga, olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, 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 eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Levanta a mão aí, quem gosta de rapariga Levanta a mão aí, quem gosta de bujar, quem gosta de beijar, quem gosta de curtir, quem gosta de fojó E de se divertir, levanta a mão aí, quem quer beber até cair, olha que eu bebo, levanta a mão aí Quem gosta de bujar, quem gosta de beijar, quem gosta de curtir, quem gosta de fojó E de se divertir, levanta a mão aí, quem quer beber até cair, hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô todo esmatelado, tô rasgando dinheiro, ela me deixou, mas eu não vou chorar Levanta a mão aí, eu bebo, tô comemorando Olha só, bebo, 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 seu 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 bebo sem parar Levanta a mão aí, quem gosta de rapariga Olha só, bebo, 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 seu 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 bebo sem parar Levanta a mão aí, quem gosta de rapariga Eu não sou cachorro não Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro não Para ser tão desprezado Tu não sabe compreender Quem te ama, quem te adora Tu só sabes maltratar-me E por isto eu vou embora A pior coisa do mundo É o mal sem ter enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz E nem tão pouco ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não É o cantor romântico do Pajau Andinho e seus teclados Gravando seu primeiro CD A pior coisa do mundo É o mal sem ter enganado Quem despreza um grande amor Quem despreza um grande amor Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não Amigo Por favor leve esta carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala Quando alguém fala em meu nome Eu só sei que ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se esta cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Na rua eu vejo o rosto igual ao seu Meu bem Tem mil garotas querendo comigo falar Na rua eu vejo o rosto igual ao seu Meu bem Tem mil garotas querendo comigo falar Mas eu só quero você Só eu e você Não quero ficar com ninguém Não quero ficar com ninguém Oh baby Eu te amo E pelo seu nome eu chamo Lady vem comigo ficar Só quero te amar Só quero te amar Só quero te amar Na rua eu vejo o rosto igual ao seu Na rua eu vejo o rosto igual ao seu Meu bem Na rua eu vejo o rosto igual ao seu Tem mil garotas querendo comigo falar Mas eu só quero te amar Só eu e você Não quero ficar com ninguém Não quero ficar com ninguém Não quero ficar com ninguém Oh baby Eu te amo E pelo seu nome eu chamo 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 Lady vem comigo ficar Só quero te amar Só quero te amar Oh baby, eu te amo E pelo seu nome eu chamo Lady, vem comigo ficar Só quero te amar Só quero te amar